Luiz Felipe Pondé, renomado filósofo brasileiro, faz um comentário, uma análise sobre o catolicismo em relação ao protestantismo. Qual evangeliza melhor? Qual tem mais facilidade com redes sociais, com a nova evangelização virtual? Abertura de igrejas, aspectos históricos, está muito interessante a fala dele e nós vamos comentar hoje aqui com vocês. Amor à Imaculada sempre, Deus abençoe a sua vida. Sou o Diácono João Vítor Mariano e você é bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Os nossos conteúdos estão alcançando menos pessoas, mas não tem problema, vamos perseverar. E você é o grande evangelizador aqui. Vamos fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas? Clique agora no curtir. E é muito importante você conferir aí a sua inscrição, se você está inscrito em nosso canal. E clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Então Luiz Felipe Pondé, muito conhecido aí, um grande filósofo brasileiro, diga-se por passagem, né? Algumas questões aí muito interessantes que ele trata. Se declara ateu, não praticante, mas ele faz ali com propriedade, porque é um estudioso, comentários acerca do catolicismo e do protestantismo. Qual evangeliza mais? Qual tem mais facilidade com a nova evangelização, com redes sociais, abertura de igreja? Nós vamos comentar hoje. Mas antes eu quero convidar você que não fez isso ainda, faça uma doação para o nosso canal. Para que nós possamos continuar esse trabalho. De gravar de segunda a sexta é um compromisso que eu faço com você. Mas tem ficado cada vez mais difícil. Daqui a alguns dias vamos ter aí o primeiro resultado da monetização do nosso canal. Até lá vamos fazer a campanha. Precisamos fazer. Porque senão o nosso canal para. E nós não queremos isso. Precisamos da sua ajuda. Então sem mais delongas, vamos fazer aqui a reação ao vídeo de hoje. Veja bem. Os evangélicos eles são, digamos, uma denominação dentro da tradição protestante. A tradição protestante, ela já nasceu, digamos assim, mais solta institucionalmente. No sentido de que ela se descola da instituição católica. Isso aqui é uma grande verdade. Eu já quero comentar. Sabemos que o protestantismo nasce em 1517. Todo mundo já está cansado de saber. Por meio de um padre que não quis estar mais ligado em obediência, em disciplina à doutrina católica. Conforme a igreja sempre foi desde sua fundação. Então ali, por aspectos doutrinários, ele resolve, Lutero resolve, fundar uma nova igreja. E é óbvio que ele vai sair desse padrão de instituição, de organização da igreja católica. E já falamos aqui um milhão de vezes. Ele foi alertado. Olha, se você fizer isso, parte do cristianismo vai se transformar num amontoado de seitas. E foi o que aconteceu, gente. E foi o que aconteceu. Ele sai dessa institucionalização da igreja, dessa organização, dessa hierarquia, para fundar algo totalmente diferente disso. Então vamos lá. Isso num período do século XV e XVI, apesar que houve outras tentativas de rupturas ao longo da Unidade Média, mas não pegou. Ele fala que houve outras tentativas semelhantes à de Lutero antes dele. E verdade, são as heresias combatidas pela igreja, o arianismo, por exemplo, o nestorianismo. E agora, em 1517, o protestantismo. Então, verdadeiramente. Por quê? Porque nós consideramos o viés protestante sendo oriundo de pensamentos heréticos, sobretudo a questão da divisão da igreja. Vamos lá. Continuando. O Lutero pegou, porque ele estava num contexto muito específico, depois do Calvino, que era o contexto do Sacro Império Romano do Ocidente, em que havia uma disputa entre o imperador e os príncipes alemães aqui em cima, e o papado aqui embaixo na Itália. Eu estou dizendo isso? Eu sempre falo isso. A questão da rebeldia de Lutero vai muito além de uma questão religiosa. E se fosse só religiosa, seria bem mais fácil de tratar e de resolver. E talvez teria dado tempo dele se arrepender. Mas foi uma questão política também. Como o Pondé mesmo disse, isso é histórico, houve ali influência política. Lutero se deixou ser influenciado por questões políticas. Isso é óbvio. E aqui eu quero lembrar a estrutura da igreja. Vou colocar aqui o que o catecismo nos fala sobre essa hierarquia ligada ao Papa. Então, Lutero, além do aspecto religioso e do governamental e político, porque não foi só uma questão política, Lutero abriu mão da hierarquia organizada da igreja que o catecismo nos mostra. Cristo, ao instituir os doze, deu-lhes forma de um corpo colegial, quer dizer, de um grupo estável, e colocou à sua frente Pedro, escolhido dentre eles, assim como por instituição do Senhor, Pedro e os outros apóstolos formam um só colégio, o apostólico. Assim, de igual modo, o pontífice romano, sucessor de Pedro, e os bispos sucessores dos apóstolos estão unidos entre si. Então, é isso que Lutero abandona, essa organização da igreja, essa obediência ao Papa, aos bispos. E por um critério não apenas religioso, mas, sobretudo, também político. E, infelizmente, vamos continuar aqui a fala do Pondé. Muito interessante, por sinal. Para dizer o seguinte, ali naquele contexto, o protestantismo significou um passo em direção à autonomia institucional. E, dentro do contexto, que o Lutero foi ajudado pelos princípios alemães, que disputavam o poder com o papado e com o imperador, é uma longa história. E a gente tem que lembrar... Então, aqui, ele fala dessa autonomia que agora Lutero tem. Isso é um perigo, gente. Aí abriu o caminho para o livre-exame das escrituras, a livre-interpretação. Lutero, já na sua primeira tradução, reconhece vários erros por meio de uma missiva, de um pedido de desculpas. Ah, eu usei essa palavra para caber melhor na cabeça do alemão. Enfim. E aí, o livre-exame gera pregações, por exemplo, como essa aqui, que chegou na minha casa hoje. O Pare de Sofrer, né? Que é placa aí de uma das igrejas protestantes mais conhecidas no mundo hoje, que é a Igreja Universal. E não adianta os protestantes virem comentar, não, mas eles são seita. Parem com isso. Vocês sabem muito bem que isso é fruto do protestantismo. E é uma pregação de livre-exame das escrituras, totalmente equivocada da pregação de Jesus. Porque Jesus, quando chamou os seus melhores amigos, seus discípulos, em Mateus 16, 24, Ele avisou do sofrimento. Ele não falou assim, olha, venha me seguir e pare de sofrer. Você nunca mais vai ter conta para pagar. Não. Cristo avisou da cruz. Mateus 16, 24. Aquele que quiser me seguir, tome a tua cruz e me siga. Então, um dos grandes problemas do livre-exame das escrituras é isso aqui. Esse tipo de mensagem. Venha para a igreja e pare de sofrer. Essa não é a mensagem de Jesus. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus disse ao chamar os seus discípulos, Tomai a tua cruz. Aquele que quiser me seguir, tome a tua cruz e me siga. Jesus não disse, olha, você não vai ter mais conta para pagar, você nunca mais vai ficar doente, você nunca mais vai ter problema. Esse pare de sofrer não é uma mensagem de Jesus Cristo. No aspecto de segui-lo. Jesus nos chama pela cruz. Então, prometer a isenção de sofrimentos nessa vida não é uma pregação de Jesus Cristo. E sim, uma pregação de seitas. Essa é a grande verdade. Então, essa autonomia é perigosa. Vamos continuar aqui. Por exemplo, que foi também nesse bojo que foi inventada a imprensa. E foi nesse bojo que Lutero traduziu. Não, não, aqui tem um problema. Não foi em 1517 que surgiu a imprensa. A imprensa surge em 1455, com Gutenberg. E sim, o primeiro livro a ser impresso é a Bíblia. Só que devemos lembrar o seguinte, até o protestantismo surgir, nós vamos ter ali, de 1477 a 1522, houve nove edições diferentes da Sagrada Escritura. Sete em Asburgo, uma em Nuremberg e uma em Estrasburgo. Lá na Itália, só na Itália, de 1471 para frente, 40 edições da Bíblia. 25 delas foram traduzidas para o italiano antes de 1500. Ou seja, antes do protestantismo surgir, nós já tínhamos 25 edições traduzidas para o italiano. Lá na Itália, de 40 edições, 25 já estavam na língua italiana, com autorização expressa de Roma. Então, a imprensa, que obviamente, o primeiro livro a ser impresso, a gente sempre brinca, no formato de livro, foi a Bíblia, com 46 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo, ou seja, o cânon católico dos 73 livros, e não de 66 livros, de uma Bíblia que está aí deturpada. Então, eu só quero fazer esse ponto aqui, porque tem tudo a ver com aquilo que a gente sempre trata aqui no canal, o cânon bíblico, por que a Bíblia católica é diferente da Bíblia protestante? Então, está aqui, um dos pontos é essa questão. Lutero retira sete livros, e aí ele vai falar disso aqui, da primeira tradução que Lutero fala. Vamos ver aqui. ...a Bíblia para o alemão. E a Bíblia foi o primeiro livro, assim, impresso, imprimido, certo? Então, ainda que seja forçar um pouco a analogia, não há nada de novo no fato de que a religião sempre esteve intimamente associado à performance na comunicação. Sim, porque esse é o munos da pregação da igreja, né? Da igreja, de Jesus. Lucas 10, 16, É uma dinâmica muito mais de pregação oral do que escrita. Está aí também o outro ponto da sua escritura. Jesus não disse, né? Ide e escrevei. Jesus disse, Ide e pregai. Quem vos ouve, a mim ouve. Está aí o munos da pregação da igreja católica. É a pregação. É o anúncio. Em viva voz. Então, é interessante fazermos esse apontamento aqui. Então, o munos da tradução da Bíblia, da tradução da Bíblia para a língua ou vernácula ou a língua nativa de cada nação, não é um mérito de Lutero. Porque em 1455, antes do protestantismo surgir, nós já tínhamos aí, por exemplo, como citei, mais de sete edições da Sagrada Escritura. E na Itália também, de 1471 a 1500, 40 edições, 25 delas para a língua italiana com autorização expressa de Roma. Então, isso é uma falácia e é muito perigosa essa informação que o Luiz passa aqui sem mais detalhes. Vamos ver aqui. Em especial, me parece o protestantismo, porque me disse um pastor batista que está no etos do protestante, do evangélico, essa ideia de evangelizar, portanto, de se comunicar, de testemunhar. Talvez isso tenha tornado também os evangélicos mais afeitos a esse ambiente das redes sociais. Isso aqui é uma falácia. Colocaram uma repórter que não sabe o que está falando. Como acabei de afirmar, o munos da pregação e do anúncio é um munos de Jesus Cristo na Sagrada Escritura e não do protestante. Ora, então quer dizer que desde a fundação da igreja até 1517, o evangelho não foi anunciado, o evangelho não foi pregado? Pelo contrário, nós só temos acesso à Sagrada Escritura graças à igreja católica. Já provamos isso um milhão de vezes. 1 Timóteo 3,15 A coluna e o sustentáculo da verdade é a igreja. A Bíblia vem da igreja. A pregação vem da igreja, dos apóstolos, a sucessão apostólica, a hierarquia, a organização, o sumo pontífice. Em 1517, na verdade, é o início de um problema de divisão, de sair dessa institucionalização da igreja, como o Pondé mesmo disse, de ter essa autonomia de abrir igreja. Surgiu ali. O problema surge ali. Vamos ver o que ele fala. Você tem um dinamismo na tradição protestante que irá muito bem ao encontro do dinamismo do surgimento do mundo burguês, urbano. Esse mundo que estimula as pessoas a se mexerem, a serem aquilo que se fala hoje em dia, empreendedoras. E na medida que os evangélicos, nas suas origens, os protestantes traduzem a Bíblia, e os protestantes leem a Bíblia, eles têm um repertório muito maior do que católicos, que a gente vê até hoje. Isso aqui tem muita verdade que ele está falando. Há sim, no meio protestante, essa facilidade de alcançar grandes massas. E isso se dá a facilidade que eles têm de abrirem igrejas. Que eu vou comentar um pouquinho mais pra frente. Então, na verdade, é uma facilidade verdadeira que eles têm. Mas não por causa da leitura da Sagrada Escritura, esse papo de que o protestante é perito em Bíblia enquanto o católico não é. Vocês têm visto que isso é uma falácia. Em relação a católicos de IBGE, tudo bem. Porque tem isso. Assim como eu imagino que também existem protestantes de IBGE que não vivem a doutrina. Mas nós vamos olhar para a patrística? Nós vamos olhar para os santos da igreja? Nós vamos olhar para os padres da igreja? E ver, por exemplo, na formação de um sacerdote que é 10 anos para ser ordenado presbítero. E aí você vai me dizer que o católico não sabe de Bíblia? Basta vocês analisarem as conferências católicas, analisarem o munos da pregação da igreja católica que está na centralidade da Santa Missa, onde na Santa Missa nós vamos ver a Bíblia inteira. Ano após ano nós lemos a Bíblia inteira por meio da liturgia da palavra. Então essa falácia de que somente os protestantes têm acesso à Sagrada Escritura e leram a Bíblia e os católicos não é uma grande inverdade. Provamos para vocês aqui que antes de 1517 a Bíblia foi de forma profusa divulgada pela igreja. Então há muitos fatos históricos de que a igreja católica escondeu a Bíblia que são inverdades. Então muitos apostolados aí têm mostrado que é uma falácia essa questão que o Pondé coloca aqui. Eu imagino que não de forma irresponsável, mas porque ele não pesquisou muito sobre essa questão. O que é fácil hoje é decorar versículos da Sagrada Escritura isolados. Então os protestantes têm esse munos aí e nós sabemos a Bíblia de cor. Bom, decorar eu também decoro. Vocês mesmo já viram aqui eu citar de cabeça vários versículos. Talvez você vai aí conferir e ver que eu estou citando certo. Decorar é fácil. Agora viver é uma coisa. Tiago 1,22 ser de cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Acabei de citar um de cor. Vamos lá, vamos continuar aqui. Isso faz com que eles também consigam evangelizar melhor, consigam manipular melhor o conteúdo, consigam aplicar esse conteúdo de uma forma mais eficaz na hora da pregação e como comunicação e pregação têm a ver com ferramentas de mídia. Por isso que eu falava da primeira impressão e da tradução da Bíblia e dela ter sido posta em circulação. É muito natural que sendo voltados a empreender a evangelização para todos em todos os níveis que os evangélicos inclusive porque são menos institucionalizados têm menos hierarquia tenham chegado muito mais rápido às mídias sociais. Isso é uma grande verdade, né? Isso aqui devemos assumir que os católicos estão muito distantes ainda da evangelização que os protestantes empreendem online. Musicalmente falando, embora seria aqui um tema para outra live porque a questão da música litúrgica católica é totalmente diferente da música no aspecto ocidental, pop, que hoje o gospel se transformou e inclusive a música católica também, infelizmente. mas no aspecto de pregação de evangelismo de propagação do evangelho os protestantes nessa questão online dão banho nos católicos. Mas estamos mudando isso estamos no entendimento que verdadeiramente é um lugar onde a igreja tem que ir. Só que aí no final ele fala desse problema da autonomia novamente. O problema está nesse tipo de pregação que eu mostrei para vocês que chegou junto com um jornal como esse aqui que só fala de prosperidade pare de sofrer prospere e esse é o problema não adianta também eu ter um alcance grande e apregoar coisas totalmente equivocadas e não inerentes e não convergentes com o evangelho de Jesus aquele exemplo que eu dei Jesus disse no mundo tereis aflições aí eu venho e prego o seguinte não você não pode ter aflição pare de sofrer bom Jesus não pregou isso então vamos lá está quase acabando gente do que a igreja católica que é lenta hierárquica burocratizada bom aqui ele fala que a igreja católica é lenta hierárquica demais burocratizada o lenta eu discordo até porque é a igreja que está firme sobre a promessa do Espírito Santo a promessa de Deus as portas do inferno não prevalecerão contra ela então é um sistema que muitos tentaram derrubar é um sistema de evangelização que muitos tentaram denegrir é uma instituição divina que muitos tentaram destruí-la e não conseguiram até agora e justamente com ataques como esse com falas como essa a igreja é lenta hierarquia é uma coisa ruim burocrática não a organização a mesma liturgia que eu celebro aqui lá no Japão está sendo celebrada a mesma obediência que eu tenho aqui como católico o católico lá no Japão tem eu não posso aqui criar um apostolado sem estar em obediência ao meu bispo local isso é hierarquia isso é igreja católica isso é maravilhoso para nós isso é maravilhoso e nós podemos aprender por exemplo com São Cipriano que eu vou colocar na tela para vocês aí nosso senhor cujos preceitos e admoestações devemos observar descrever na honra de um bispo e a ordem da sua igreja fala no evangelho daí através das mudanças dos tempos e sucessões a ordenação de bispos e o plano da igreja flui para diante de modo que a igreja está fundada sobre os bispos e cada ato da igreja está controlado por esses mesmos governantes olha que bonito isso isso a igreja protestante não tem a obediência a disciplina estar ligada a um governo local a uma província a uma igreja local nenhum católico pode evangelizar com achismos eu preciso estar ligado ao meu bispo o bispo conhece os apostolados de seus filhos de seus ministros ordenados eu não posso pregar aquilo que a igreja não prega é a diferença então está aí a diferença vamos aqui que está no finalzinho para a gente fechar com chave de ouro que depende de uma coisa de vai e volta de Roma vai e volta do bispo vai e volta vai e volta não uma igreja evangélica você precisa de um espaço vazio uma sem cadeira de plástico microfone algumas bíblias e alguém que fale bem isso no mundo das redes sociais significa alguém que saiba ir lá fazer canal de youtube postar manipular os meios de comunicação que os evangélicos sem dúvida nenhuma fazem muito melhor mas nesse nesse ponto aqui esse é o problema esse é o problema para se ter uma igreja evangélica o ponder mesmo afirma então para ter uma igreja evangélica conforme esse filósofo afirmou você precisa de algumas cadeiras brancas de alguém que fale bem de um local mas isso é vantajoso será que isso não está abonando a livre interpretação das sagradas escrituras cada igreja abre com uma placa com um pensamento e com uma doutrina por exemplo vou mostrar para vocês aqui olha por exemplo essa igreja igreja evangélica do cuspe do senhor jesus cristo meu deus do céu olha essa outra desencapamento desencapamento total meu deus do céu desencapamento total como vamos fazer com isso gente olha a outra igreja mocotó congeló maná do céu aí é fácil abrir igreja sem doutrina sem liderança sem hierarquia sem institucionalização sem obediência cada um prega o que quer esse é o problema e nós católicos não queremos viver isso agora para fechar o vídeo uma grande verdade verdadeiramente precisamos avançar na evangelização online e reconhecer que os irmãos protestantes inclusive olhar como eles estão fazendo não no aspecto de anúncio do que anunciam da doutrina que pregam porque é totalmente diferente da nossa mas como estão fazendo que recursos estão utilizando devemos sim melhorar a nossa evangelização no meio católico e esse canal aqui é fruto disso nós estamos empreendendo essa tentativa vários outros canais também vários outros evangelizadores online que bom que você ficou até aqui se você ficou clique agora em curtir inscreva-se clique no sininho considere fazer uma doação para o nosso canal é muito importante para que nós consigamos manter os nossos custos aqui tá bom não tem sido fácil mas queremos também agradecer aqueles que já nos ajudaram compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas ficou um vídeo maravilhoso e que certamente vai alcançar muitas pessoas um forte abraço Deus abençoe e até a próxima se Deus quiser tchau tchau